O Partido Democrático Cristão submeteu já os documentos ao Tribunal de Recurso para competir nas eleições legislativas. O Partido Democrático Cristão submeteu esta quinta-feira os documentos ao Tribunal de Recurso para competir nas eleições parlamentares. O presidente do PDC, Francisco de Araújo, disse aguardar-se ainda a decisão do presidente da República de escolher a data das eleições. Adiantou ainda que a estrutura da força política é jovem que tem capacidade de competir na festa da democracia, contribuindo para o desenvolvimento do país. Recorde-se que o presidente da República, José Ramujorta, vai decretar, a 20 de fevereiro, o calendário das eleições parlamentares. Ezequiel Freitas, Holandinho Paiseco, Erta Tele. E aí